Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei, eu já vim aqui gravar o vídeo de favoritos e mais usados do mês de junho, tá? Desculpa que vai sair um pouco mais atrasado, mas vamos ao que interessa. O batom, eu sei que todo mundo vai querer saber, é o berinja ali da quem disse Berenice. Eu comprei quatro cores dessa nova coleção e em breve eu faço vídeo pra vocês, mas eu já estou usando esse e é maravilhoso, lindo e perfeito, vocês sabem que eu amo batom escuro, então é ele que eu tô usando hoje. Vou começar pelas maquiagens, dessa vez eu sempre começo pelo cosmético, dessa vez eu vou pelas maquiagens, tá? Boa parte do que eu usei mês passado eu continuo usando, então assim, o que eu não citar aqui eu continuo usando do mês passado, tá bom? Como aqui fez frio mês passado, eu acabei usando bastante essa base HD da Ruby Rose, tá? Ela, eu já fiz comparação com a base matte, ela é uma base de cobertura leve, a média, e ela não tem duração no verão, porém no inverno ela se comportava bem, porque a pele fica mais seca, não tem tanta oleosidade, não escorre, e eu usei ela pra trabalhar no dia a dia. E depois eu também usei essa daqui da Odorata, que eu comprei no mês passado, foram essas duas bases que eu usei, a da Odorata é a base efeito matte natural, na cor média, e essa da Ruby Rose é a cor 03, foram as duas bases que eu usei no mês, tá? Essa daqui também tem uma cobertura leve, a média não é uma alta cobertura, eu ainda tô testando em breve, eu faço resenha. Diferente de pele que eu tô usando é o bronzer, na verdade é esse blush ideal luminous da Avon na cor bronze, ele até deu uma afundada, eu usei ele naquele vídeo de maquiagem só com os produtos da Avon, e eu vi que ele ficava ótimo pra contorno, eu já tinha até testado algumas vezes, mas não tinha, assim, rolado um amor, entendeu? Depois daquele vídeo, eu adorei fazer contorno com esse produto, e eu tô usando muito ele, então, assim, nesse mês praticamente foi só ele que eu usei, eu deixei ele na minha necessaire, tá? Para os cílios, eu usei essa máscara aqui da, quem disse, Berenice, que é a máscara volume máscara exagerada, ela é legal, só que ela tem um aplicador muito grande e dá um certo trabalho de aplicar sem ficar manchada, sabe? Eu tenho que ter um pouco de paciência pra usar ela, mas ela é uma boa máscara, sim, eu já também fiz vídeo sobre ela aqui no canal. Nas sobrancelhas, eu usei esse produto aqui da Abelha Rainha, que é o creme preenchedor, tá? Ele é tipo um liquidozinho, um creminho, ó, não sei se vai aparecer aí no vídeo, mas ele é bem clarinho, tá? Eu não gostava dele, porque eu gostava de uma sobrancelha mais marcada, quando ela era mais falhada. De uns tempos pra cá, minha sobrancelha, ela cresceu bastante, muitas falhas foram preenchidas e ela tá bem cheia. Então, assim, a necessidade que eu sinto é mais delimitar e deixar o formato dela mais certinho. Eu continuo usando aquele do Davout, que por sinal eu amo, tá? Tô usando ele hoje, mas eu intercalei com esse aqui. O dia que eu queria uma sobrancelha mais leve, eu usava esse aqui. O dia que eu queria uma sobrancelha mais pesada, eu usava o Davout. Ele é muito bom, mas eu não aplicava direto com esse aplicador aqui. Eu pegava um pincel chanfrado e ia desenhando minha sobrancelha da mesma forma que eu fazia com a sombra, porém com esse produto da Abelha Rainha. E o último item de maquiagem é essa paleta da Natura Aquarela, que é aquela primeira que eles lançaram, tá? Ó, essa daqui. Eu deixei ela também na Necessaire e, assim, eu fazia maquiagem só usando ela. Eu pegava, tipo, a sombra clarinha e passava em toda a pálpebra, a sombra marrom e passava em toda a pálpebra com o pincel grande. É muito, assim, prático, sabe? Eu tenho muito essa mania, quando eu tô com preguiça, quando eu tô com pressa, eu pego uma sombra e um pincel de esfumar e aplico ela. Faço o esfumado e aplico em toda a minha pálpebra. Geralmente eu faço muito isso e eu fiz isso com essa paleta, principalmente com as sombras iluminadoras, tá? Teve até gente que me perguntou, ai, que maquiagem você tá usando? Eu simplesmente peguei um pincel fofo e apliquei a sombra iluminadora em toda a minha pálpebra. Dá um ar de chique, clean, mas sem muita elaboração. Ainda vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é fácil, mas essa paletinha aqui ficou na minha necessaire. Ela é muito boa, a Natura vira e mexe, tá colocando ela pra vender aí no catálogo. Vale a pena ficar de olho e eu gosto muito da qualidade dessa paletinha, tá? Partindo pra cosméticos. Esse mês eu usei algumas coisas que contradizem um pouco o meu jeito, tá? Eu comecei a usar esse desodorante aqui do Boticário, que é o Egeodote Woman, que eu tinha ele, eu ganhei ele do Boticário há um tempo e ele tava ali no meu estoque, ó. E aí eu fiquei sem desodorante e eu falei, vou usar esse aqui. No frio eu tava gostando mais de usar coisas mais doces e eu gostei dele porque eu não achei tão forte, tá? Eu não sei se o meu olfato tá mudando, eu não sei se o desodorante não é tão forte, mas o fato é que ele é doce sim, mas não me enjoou. Eu acho que o meu olfato tá mudando sim, porque eu não tô mais ficando enjoada com perfume doce como eu ficava antes. E eu usei esse desodorante aqui, ele tá quase acabando. E eu gostei bastante, assim, é um produto mais caro, o Boticário, vocês sabem, mas tem boa qualidade, ele não ficava com um cheiro muito forte e segurava o meu suor o tempo todo, assim, não tenho que reclamar dele, ele fala que 48 horas, mas óbvio, né, gente, nem no frio eu fico sem tomar banho, tá? Pelo amor de Deus. Ainda do Boticário eu usei essa loção cremosa, exótica, de ameixa, que eu ganhei, eles fizeram aquela ação de você retirar de graça na loja e, gente, eu amei isso daqui, tá? O Boticário me ganhou com esse produto. O cheiro é maravilhoso, ele absorve rápido, hidrata muita pele e eu tô triste porque eu quero um grande, sabe? Esse aqui não vai durar nada, eu tô usando todo dia, ele já tá aqui já, sabe? Amei, amei, a qualidade desse produto é maravilhosa, o cheiro desse produto é maravilhoso, definitivamente eu queria todos os produtos dessa linha depois que eu conheci esse produto. O Boticário acertou muito com essa ação, dando esse produto aqui de brinde, porque ele é maravilhoso e eu tô usando muito. Vocês sabem que eu não tinha o hábito de utilizar hidratante, pra vocês verem como que eu gostei desse produto. Realmente incrível. Com certeza ele vai acabar e com certeza eu vou acabar comprando o grande dele, por mais que seja caro, né, gente? É aquela coisa, tem certos produtos que são caros, mas a gente acaba pagando, porque que é muito. De perfume eu usei dois, tá? Eu usei o Farway Infinity e o Algodão da Corris. Eu gostei muito desses dois perfumes pro frio. O Infinity, na verdade, eu acho que ele fica bom no calor. Ele é um doce, ele tem um frutal, ele tem um doce, mas ele é diferente, eu não sei explicar. Eu gosto muito desse perfume, mesmo não sendo o estilo de perfume que eu costumo usar. Pra mim, ele está entre os melhores perfumes da Avon e eu recomendo, sem dúvida, pra todo mundo. Ele tem uma fixação absurda, ele custa muito barato esse perfume. Definitivamente amo, tá? Amo e tô usando muito. E o de Algodão da Coisa, eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. E eu também gostei muito, ele dura muito, ele é um cheirinho aconchegante, atalcado de vó. E foi esses dois perfumes, principalmente, que eu usei no mês de junho, tá? Teve outros que eu mostrei naquele vídeo favorito de inverno, mas esses dois aqui foram os que eu mais usei, tá? O que eu mais usei foi esse aqui, que tá bem usado, por sinal, isso é difícil pra uma pessoa que tem muito perfume abaixar o líquido, gente. Eu vou usando cada dia um e não abaixa, mas esse aqui eu peguei pra usar e já deu uma boa abaixada. De rosto, eu tô usando esse sabonete da Clear Skin que eu comprei recentemente, é o Forte Antibacteriano, em barra. Tá aqui, é só a caixinha, o sabonete tá lá no banheiro, por isso que eu não peguei. Mas ele limpa muito bem, eu gosto da linha Clear Skin da Avon, ele deixa a pele bem sequinha mesmo, do jeito que eu gosto, sem nada de oleosidade. Mesmo assim, eu ainda lavo de umas duas a três vezes, porque eu tenho paranoia, eu lavo muito meu rosto até eu sentir que ele tá completamente limpo. E esse aqui, ele faz um ótimo serviço e custa muito barato. Eu recomendo, sem dúvida, o custo-benefício é bom e ele rende mais. Esse sabonete em barra, eles rendem muito, mas muito mais que o sabonete líquido. Não tem nem comparação, então assim, eu vou alternando, às vezes eu uso sabonete em barra, às vezes eu uso sabonete líquido, tá? E o último item que eu tô usando é esse aqui, o Nique One da Revlon. Eu mostrei ele naquele vídeo de todo mundo ama menos eu. Ele não é um produto que, nossa, amei, mas gente, ele é caro e eu tenho que usar, né? Eu tô usando muito secador agora no frio, porque eu não durmo mais com cabelo molhado. No verão eu tinha o hábito de dormir com cabelo molhado, mas agora no frio não dá muito certo você ficar com cabelo molhado. Então eu já saio do banho e já aplico um produto pra poder secar o cabelo. Então eu tenho usado esse aqui alternado com os que eu mostrei no mês passado. Então assim, do mês passado eu continuo usando e eu tô usando o Nique One. Não é todos os dias, às vezes eu uso esse, às vezes eu uso o óleo mais o Levin da Natura. Mas eu resolvi mostrar ele aqui porque eu não tinha falado que eu tô usando, apesar de não ser um produto que eu não vi nada demais, apesar de não ser um produto que eu amei. Ele é um Levin com proteção térmica, então eu uso ele com protetor térmico, tá? Não é assim, nossa, que maravilha, pro meu cabelo que é um cabelo natural, sem química, ele não fez nada. Mas não é ruim, ele tem pelo menos a função de ser um Levin com proteção térmica, né? Então eu tô usando ele pra isso. Mas foram esses produtos que eu mais gostei, que eu mais usei no mês de junho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Quem gostou, clica no gostei pra me ajudar na divulgação. Muito obrigada por ter assistido, um grande beijo e tchau, tchau!